Por falar em roupa Costume para se deitar Peças coloridas que você vestia Colava na pele mas não escondia E naqueles trajes você me tentava Para a gente amar Hoje na gaveta são grandes lembranças Vermelhas ou pretas E todas as cores com muito carinho Cobriam seu corpo em alguns pedacinhos Lembra-me de tudo As peças menores No criado mudo A gente se amava e ficava ali Esperando caladas você se vestir Saia do banho já vinha trocada Seu corpo enfeitado com essas roupinhas Ainda na pele algumas gotinhas E na sua pressa se enxugava mal Sei que o nosso amor acabou de pressa Mas ficou escrito vivo em cada peça Mesmo acabado Sei que cada instante foi especial Hoje na gaveta Hoje na gaveta são grandes lembranças Vermelhas ou pretas E todas as cores com muito carinho Cobriam seu corpo em alguns pedacinhos Lembra-me de tudo As peças menores No criado mudo A gente se amava e ficava ali Esperando caladas você se vestir E toda a gente Sabemos que há tookos Até lá 홍issime Carado Edlib 진짜 Se é o lugar Hoje em vez Aqui e deceased